Testando cola de cílios Macrylan. Será que essa cola é boa? Vem comigo! Oiê! Tudo bom? Hoje eu vim testar aqui com você essa colinha da Macrylan, cola de cílios. Pra mim ela já ganhou um ponto positivo porque ela já vem bastante cola, ela vem 7 gramas, cara. Muita cola. Então dura bastante. Eu já estou com os meus cílios prontíssimos aqui, já com essa colinha. E você vai saber minha opinião já já. Bom, e essa cola aqui da Macrylan, eu comprei ela no shopping, acabei comprando no shopping, gente. E eu paguei R$25,00. Até é burra, hein? Perfumaria, você encontra mais em conta, gente. Ela não sabe disso não? Pois é, acabei pagando R$25,00. Com certeza em perfumarias vai estar um preço mais acessível. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like aqui, que é muito importante, pra saber que você gostou desse vídeo. Então se veja em relação e vamos lá ver o testão dessa cola. Então vamos testar aqui a sacola de cílios da Macrylan. Estou com a minha aqui, ela está lacrada ainda. E vamos ver se essa cola realmente funciona. Eu espero que sim. Ah lá, já vi que vai dar merda, gente. Então se eu gostar dessa cola, vai valer muito a pena, porque ela é 7 gramas. Então é uma quantidade aí muito boa. Então vamos abrir aqui, né? Pra gente já começar a testar essa cola, né, gente? Ai, tá meio complicado aqui. Meu Deus, não sabe nem abrir uma embalagem, gente. Ah, pronto. E tá aqui a nossa cola da Macrylan. A validade é de 30 meses. A aplicação foi em 2020, então vale por 30 meses. O aplicador é assim, eu gosto. Então vamos fazer a aplicação pra ver como funciona. Se é boa essa cola ou se não é, né? Então eu estou aqui com os meus cílios. Hora da verdade. Vai dar merda! Então vou fazer a aplicação da cola aqui nos cílios. Apliquei, como vocês estão vendo. Agora vamos dar um tempinho pra cola secar. Será que vai funcionar essa cola, gente? Hora da verdade! Ai, gente. Cílios é total a diferença na make, né? Falo sério, cara. Bom, gente. Já grudou aqui. Tá bem fixo. Tô dando umas puxadinhas pra ver se sai, né? Não puxando com força. Porque se puxar com força, vai sair, né? Mas tô dando leves puxadinhas. Como vocês estão vendo, ó. Ó. E não tá saindo. Então eu aprovei. Pra mim tá ótimo. Segurou os cílios pra mim já tá valendo, gente. Não estou notando que tem a cola aqui. Então realmente fica transparente. E agora vamos aplicar desse lado, né, gente? Que eu não vou ficar assim, né? Não dá. Dá umas pressionadas, tá, gente? Pra poder fixar melhor a cola. Pra poder juntar bem com nossos cílios. Isso, linda, maravilhation. Gente, amei o resultado. Gostei bastante dessa cola. Então vale super a pena você comprar e você testar essa cola. Olha, até que deu certo, hein, gente? Que bom, né? Legal. Então dá uma pesquisada aí de preço. Com certeza em perfumarias vai estar mais em conta, tá? Mas valeu a pena ter pago R$25,00. Porque vai durar bastante tempo. Então o vídeo de hoje é esse. Aproveita, claro, deixa o seu comentário aqui. O que você achou. Se você já usou essa cola. O que você gostou. Quais são os pontos positivos e negativos dessa cola. Deixe aqui pra eu saber. Espero que você tenha gostado desse vídeo, né, gente? Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!